O final de Gabriel Agreste vai deixar você com raiva. Primeiramente, eu vou avisar pra vocês logo que vou comentar sobre alguns vazamentos e spoilers sobre o desfecho da quinta temporada. Então se preparem. Pelos vazamentos que já tiveram no último episódio dessa temporada, Ladybug enfim conseguirá derrotar o Monarque de uma vez e colocar um fim na sua vilania. Porém, nem tudo acabará de uma forma verdadeiramente justa, certo? Marinette não conseguirá recuperar todos os Miraculous e novos vilões terão indícios de aparição. Mas vamos analisar tudo isso com calma e por partes. Pelas informações que conseguimos, de alguma forma a Ladybug irá enfrentar o Monarque sozinha. Não sabemos exatamente onde está o Adrian ou mesmo a Zoe que seria a substituta do seu Miraculous por algum tempo. E também, a luta final muito provavelmente se passará no covil do Gabriel. Inclusive, ele teria certas vantagens por já conhecer o local e ter os Kwamis de refém, certo? Mas a Ladybug vai impedi-lo de conseguir os Miraculous dela e do Cat Noir e derrotá-lo de uma vez. Ainda assim, ele não irá aceitar sua derrota. Gabriel joga o Miraculous da borboleta fora de uma maneira que a Ladybug não consegue recuperar. Então, mesmo ela recuperando todos os Miraculous, o Nuru ainda sofrerá mais por não conseguir ficar junto com os demais Kwamis. Pelo contrário, ele encontrará outro portador ainda mais manipulador e cruel do que o Gabriel. Mas só isso já é o suficiente para ficar com raiva do Gabriel. Mesmo sendo derrotado, ele ainda impede nossos heróis e os próprios Kwamis de terem paz. Além disso, o Gabriel nunca terá sua identidade revelada, pois a Marinette não contará a ninguém quem o monarque foi nesse tempo todo. E aqui precisamos comentar sobre o grave erro de Marinette. Quer dizer, ela é a heroína de Paris? Tem um dever com a justiça, a verdade e a bondade, né? Mas com certeza vai se deixar levar pelos sentimentos. Pelo fato de saber que o Gabriel é pai de Adrien, ela não vai querer machucar o loiro, o que é uma pena. Precisamos lembrar todo o mal que o Gabriel já fez. Foram cinco temporadas destruindo e aterrorizando Paris e ele cometeu diversos crimes pelo caminho. Perturbação da paz é o menor deles. Destruição de patrimônio público, como a Torre Enféu. Ameaços, como fez com a Ali em Sentebolha. Invasão de privacidade, como os anéis da Alliance. Aliciamento de menor, já que ele já controlava diversos crianças e adolescentes. E até mesmo crimes internacionais por ele ter causado o caos em outros países, como Estados Unidos e a China. E Marinette não contará para não agora o Adrien, ou quem sabe mais o motivo. Independente do que for, não justifica. Gabriel tinha que no mínimo ser preso por tudo que cometeu. Mas ainda assim, sairá impune de tudo que causou, no máximo. Como eu disse, Cat Noir não está na batalha. Então Adrien também nunca descobrirá que seu pai é o seu maior vilão. O que tem seu lado bom e lado ruim. O lado bom é que Adrien não irá sofrer. Mas o lado ruim é que assim, o Adrien nunca poderá enfrentá-lo. Gabriel merecia escutar umas verdades vindas do próprio filho. Inclusive mereceria ficar sozinho. Afinal, ele mesmo magoou seu filho diversas vezes. E vimos através de Efêmero e Cat Blank, que ele não tem limites e sacrificaria o próprio filho pela sua loucura. O máximo de ruim que irá acontecer com ele é que Nathalie irá traí-lo. E isso talvez venha em algum momento decisivo do último episódio, onde ele contará com ela e por isso perderá. Bem, é o mínimo que poderia acontecer com ele, certo? Sofrer uma traição de quem e quando menos espera? Se bem que ele deveria estar esperto, já que em paixão, enquanto estava akumatizada, deixou claro que tem os próprios planos. Além disso, também não terá seu sonho realizado de trazer Emily de volta. Mas isso talvez não lhe deixe com raiva. Mesmo porque o momento será bem dramático. Gabriel irá remoer derrotado sobre como queria trazer seu amor de volta e tudo mais. Porém, fracassou enquanto a Ladybug faz algum discurso sobre como precisa esquecer isso e deixar Emily ir. Isso deve ser triste, pois é um luto que o Gabriel nunca passou na verdade. E agora, suas chances estão zeradas de vez. Por mais que seja merecido, ainda deve ser doloroso cair a ficha que você realmente perdeu quem amava e não poder fazer mais nada. Não justifica tudo o que ele fez, claro. Mas é doloroso. Nos vazamentos está escrito que o monarca, após ser derrotado, irá renunciar a seu desejo e seu Miraculous. Mas isso não faz sentido, já que momentos depois ele irá impedir a Ladybug de pegar de volta o Miraculous da borboleta. O que pode ser uma troca também. A Ladybug promete não revelar sua identidade se ele se render. Mas não sabemos com exaltidão. Ele não desejando a morte também para o Gabriel, mas nem o cataclismo que ele recebeu em destruição, só tirará um grande efeito no final. Lembrando que o talismã invocado no episódio foi levado junto com o monarque. Então, provavelmente, está em seu covil e a Ladybug, enfim, irá recuperar todos os danos possíveis, incluindo seu braço ou qualquer parte do corpo afetada. E esse é o fim do nosso tão querido e odiado vilão. Apenas derrotado e totalmente ileso de qualquer punição. Isso é claramente de nos deixar indignados. Porque no fim, é como se estivesse tudo bem ser mal. Tudo bem fazer maldades. A força do amor perdoa tudo. Não estão dizendo que ele deveria sofrer horrores. Mas não sofrer nada também não é justo, depois de tanto sofrimento que ele causou. O que vocês acham dessa história? Apoiam sua impunidade? Discordam da decisão da Ladybug? Escrevam aí nos comentários. Aqui é a Mia se despedindo. Fui! Estrela. Estrela. Estrela.